Vamos lá, vamos lá ver essa tática do Vascão, tenho certeza que todos vão gostar. O Vascão era um time que jogava com laterais ofensivos, dois volantes, o Eduardo Costa, ali um volante sempre mais preso, e ali onde está o Rômulo, um volante que chegava bem, organizava o jogo, chegava no ataque, esse tipo de coisa, o Maestro Felipe, um meio ali sendo o Maestro, e dois caras que pegavam pela ponta, podia ser Adeluis, Bernardo, Diego Souza, e ali uma referência no meio, Alexandro, ou finalizador. Espero que vocês gostem dessa tática, eu gostei muito dessa tática inspirada no Vascão, tática do Trem Bala. Vamos que vamos para o vídeo! Salve, salve, amigos do Futebol Arte! Bem-vindo a mais um vídeo, quem não deixou o like ainda, deixa o like, se não se inscreveu, se inscreve, e se não ativa o sininho, ativa. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma tática extraordinária, uma tática muito monstra, muito boa. Primeiro, vamos ver aqui o desempenho, nosso desempenho aqui, 92% de aproveitamento, 58 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota, ganhamos 4 troféus, todos os títulos que disputamos, ganhamos. Vamos aí a Copa da Liga, a FA Cup, a Premier League e a UEFA Champions League. Deixa aquele like aí para fornecer o vídeo e compartilha com seus amigos. Não se esqueça de compartilhar essa tática monstra, absurda, essa tática com seus amigos que gostam de soccer manager. E aí está no primeiro jogo 4x0, segundo 5x0, vejam aí, muita posse, muito chute, 5x0, aqui 4x0. Nessa tática você costuma chutar muito, muito mesmo e costuma ter muita posse de bola. Aqui contra o Chelsea, perdemos na posse, o que geralmente é raro, porém, finalizamos bem mais. De 19 finalizações aí, ganhamos. Olha contra o Leicester, que lapada no Leicester, 27 chutes, 53 de posse, 5x1 no Leicester. Show de bola, aqui um 6x0 no time mais fraco, 57 de posse, 18 chutes. Massacre aí contra o Arsenal, mais um jogo aqui, um clássico, 56% de posse, 23 chutes. O adversário costuma chutar pouco e você, nessa tática, você costuma chutar muito. Uma coisa interessante é que essa tática tira um pouco a precisão dos chutes do adversário. O Arsenal chutou 5, mas só uma no gol. Bora ver aqui, contra o Newcastle. Newcastle chutou 5 e apenas 2 no gol. A gente teve 57 de posse, 18 chutes, 3x0. Interessantíssima, muito boa essa tática aqui. Vamos ver aqui no empate, aqui empatamos e ganhamos na posse, chutamos muito mais. Eles chutaram apenas uma no gol. De 6 chutes, só uma foi na baliza, só uma foi na baliza. Aqui o Tottenham, mais um clássico aqui, 59 de posse, 21 chutes. Eles chutaram só duas no gol. A precisão do adversário cai muito, é muito interessante isso. Aqui o empate contra o Liverpool, não perdemos nenhuma. Perdemos na posse, porém chutamos muito mais. Não perdemos nenhuma partida e ganhamos todos os títulos. Aqui 5x0 no Albion novamente. E tem jogo aí que o seu time chuta absurdo. É absurdo. Tem jogo que o seu time chuta 30 vezes no gol. Aí está mais uma goleada aqui no Chelsea. Com essa tática aqui não tem negócio de clássico, não tem negócio de jogo difícil, não tem nada disso. Aqui é show toda vez, é futebol arte na veia. É a tática do trem bala, para você atropelar todos os adversários. Olha aí contra o PSG, 3x0. Massacramos aí o PSG. E massacramos novamente o PSG. Olha aí. Detonamos com o PSG. E na final da UEFA Champions, detonamos o poderoso Liverpool. O Cristiano fez 2, o Rashford fez 2, chutamos 21 vezes. E eles chutaram apenas 7 e 0 chutes no gol. Então é interessantíssimo. O adversário perde muito a precisão. Os adversários chutam pouco e poucos chutes vão no gol. De 21 chutes nossos, 12 foram no gol. E deles de 7 chutes, 0 foi no gol. Então é uma tática que não deixa o seu adversário jogar. Isso é muito bom. Aqui na final da UEFA Cup, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. O Rashford chutou 7, só 2 no gol. A gente deu 26 chutes. Teve um jogo aqui, eu não lembro. Eu não lembro contra quem foi. Mas teve um jogo aqui que a gente deu quase 40 chutes. Bom, eu não vou achar aqui. Agora também não importa. Enfim. O importante é você saber aí que nessa tática, 33 chutes aqui, 7x0. E nessa tática o time chuta demais. Finaliza demais. Seu time finaliza demais. Ela é muito apelona, é muito boa. Mostrar pra você agora aqui o nosso desempenho no campeonato. Interessante. Vamos lá. Zero derrota, 4 empates, 34 vitórias, 112 gols. Nessa tática o seu time faz muito gol e leva muito pouco gol. Aí levamos só 13 gols. Leva pouco gol. 106 pontos. Então é uma tática que o adversário chuta menos. E os chutes no gol do adversário são bem menos. É muito pouco. E o seu time costuma finalizar muito e fazer muito gol. Isso é muito bom. Aí, nessa tática não tem muito aquele negócio de dois caras se destacarem. Geralmente um só se destaca fazendo muito mais gols. Que for o Cristiano aqui com 50 gols. Claro que o seu desempenho aí, o seu artilheiro, o Cristiano Ronaldo da vida, ele não pode não fazer 50 gols. Porém, vai meter muito gol. Então vamos lá pra tática. Vamos lá para a tática do trem bala, meus amigos. É essa a tática do trem bala. Aqui é uma 4-3-3 ou 4-2-1-3. Enfim, 4-3-3 com dois volantes. Então aqui na função. Finalizador avançado, lateral avançado, lateral organizador avançado. Meio combativo, organizador avançado. Lateral atacante, lateral atacante. Destruidor, destruidor. E guarda-redes. Essa é a estratégia. Aqui tá 4-2-2-2. Mas na verdade, aqui do lado. Mas na verdade, ela é uma 4-3-3 ou 4-2-1-3. E vamos lá para o que nos interessa, meus amigos. Amplidão normal. Mentalidade atacante. Ritmo rápido. Criatividade normal. Bora lá no ataque. Passe variado. Ataque por ambos os flancos. Avançado. Rematar sempre que possível. Jogo amplo. Cruzamento de autoria. Defesa todo o campo. Duro e route. Então aqui, essa tática. Eu me inspirei na tática do Vascão de 2011. Um time aí que jogava com dois volantes. Dois jogadores abertos. Um pela direita e pela esquerda. Avançando bem. E um cara aqui centralizado para finalizar. E aí, dois laterais ofensivos. Laterais atacantes. Dois volantes. Porém, um volante mais organizador. E o outro volante combativo. Para segurar a onda lá atrás. Então é uma tática muito eficiente na defesa. E muito eficiente no ataque. Vocês viram aí que é uma tática boa para ganhar clássico. Para ganhar jogo. O adversário quase não chuta. O adversário quase não finaliza. Quase não chuta no gol. Você chuta muito mais com o adversário. Você faz muito gol. Seu centroavante vai meter muito gol. Os caras das pontas fazem gol. Porém, o centroavante faz muito mais gol. Aí está mais uma tática. Muito apelona, galera. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Deixa o like. Compartilha. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.